Olha a matéria que apareceu agora no meio do mês de maio de 2024. As pessoas questionando, tem até pessoal perguntando nos comentários. Quero saber sobre o 14º. Aqui vocês podem ver, esse aqui é um dos comentários que eu selecionei para mostrar para vocês o quanto nós somos cobrados a respeito disso. Existe um bombardeio de notícias e informações a respeito disso. Eu separei uma dessas mostrando que nós não inventamos nada, nós somos bombardeados com essas informações que nós temos que receber aqui e explicar para vocês diariamente. A última que eu recebi foi essa. Lista dos aposentados autorizados a receber 14º salário do INSS. Diante de uma situação dessa, como que ficam as pessoas? Saiba quem pode se beneficiar de uma proposta que está em andamento na Câmara dos Deputados. Um dos assuntos mais quentes nos últimos anos tem sido o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Para elucidar quaisquer dúvidas, vamos destrinchar todos os detalhes sobre o benefício tão aguardado pelos cidadãos brasileiros. Essa matéria você confere as atualizações reveladas pela Autarquia Previdenciária e a lista de beneficiários que serão agraciados com o pagamento extra do INSS. Portanto, continue a leitura e saiba se você está dentre os contemplados. Eu vou ler aqui para vocês essa matéria. 14º salário do INSS foi confirmado? Olha, em direto ao ponto, não. Isso porque, para quem não sabe, a proposta do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS segue sendo debatida entre os legisladores desde o ano de 2020. Ainda durante a pandemia de Covid-19, o projeto de lei, o PL 4.367-2020, proposto pelo deputado federal Darcy Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, proposto, portanto, surgiu como uma forma de auxiliar milhões de trabalhadores, de milhões de brasileiros a sobreviverem durante o período emergencial na época. Portanto, nas próximas linhas, vamos explorar a lista de aposentados e pensionistas contemplados e a atualização sobre pagamentos no mês de maio, assim como informado há pouco, a PL que propõe o 14º ao segurado do INSS está em pauta há quase quatro anos e ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, ou seja, ainda aguarda pela aprovação. Então, quem poderá ser contemplado por um eventual 14º do INSS? É importante ter em mente quem são os beneficiários que poderão receber esse montante adicional. Logo, vamos mostrar quais os grupos que estão previstos para receber o abono salarial e uma eventual aprovação. Cabe ressaltar que os critérios de pagamento seguirão os mesmos já aplicados pelo INSS. Inclusive, de acordo com o portal Acordo Certo, terão direito ao 14º aqueles que recebem os seguintes benefícios previdenciários. Aí tem uma lista aqui. Aposentadorias, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade. E, na sequência, a situação do 14º nos dias de hoje. No que diz respeito à atualização do pagamento no mês de maio, é bem verdade que o projeto segue ainda sem nenhuma previsão de aprovação, uma vez que a última informação divulgada sobre a proposta aconteceu em junho de 2022, que seguiu sem nenhuma data definida para análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aí vem a questão que está sendo utilizada aqui, antecipação de pagamentos para beneficiários no Rio Grande do Sul. A autarquia previdenciária anunciou uma medida extraordinária em resposta à recente situação da calamidade pública decorrente das enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o INSS, os beneficiários dos municípios devastados terão seus pagamentos referentes ao mês de junho antecipados para maio, visando aliviar os impactos financeiros causados pelos desastres naturais. Conforme a publicação da portaria de número 46, de 3 de maio de 2024, os repasses programados do dia 24 de junho serão efetuados ainda no final de maio. A medida afeta diretamente beneficiários que dependem desses recursos para a subsistência diária. Veja bem, não informem em nada esse tipo de publicação, não explicou nem ao menos como vai ser o adiantamento dos benefícios. As pessoas cobram, não só esse canal, mas todos os demais em relação ao décimo quarto. E esse assunto é explorado diariamente. Com a intenção do governo de diminuir a fila do INSS, está sendo pago nesse momento salário extra para os funcionários do INSS para que eles trabalharem fora do horário e também para os médicos peritos, para que façam mutirões, trabalhem além do horário, além das metas programadas, também aos sábados, domingos, feriados. Dessa forma, também está sendo feita a implementação do pagamento de benefícios sem perícia médica presencial, no caso de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário de até seis meses. Tudo isso vem de encontro à diminuição da fila do INSS, onde existem mais vagas hoje para a perícia médica presencial, fazendo com que o BPC Louros também pague mais benefícios, o amparo social do INSS. Dessa forma, não há recursos suficientes para a implementação de um décimo quarto salário. E, no entanto, continuam-se as dúvidas. Nós não paramos, porque as perguntas, as questões, são deixadas nos comentários, como eu mostrei para vocês. Tem centenas, milhares delas aqui diariamente. Nós temos que trazer sempre a realidade para vocês. Dificilmente esse projeto vai ser votado em 2024. A questão aqui, em relação ao adiantamento desses pagamentos que estão sendo liberados, infelizmente essa matéria não trouxe nada a acrescentar, e eu vou aproveitar esse momento para poder trazer para vocês, pelo menos, como que vai ser feito esse adiantamento para que as pessoas possam entender, as pessoas que estão sendo afetadas aí pelas fortes chuvas. E eu peço que vocês compartilhem para que possamos ajudar, para que as pessoas recebam essa ajuda, lembrando que esse benefício, ele não é automático. As pessoas que buscarem essa ajuda, elas têm que estar nesse momento solicitando, tá? É feita uma solicitação junto ao banco que elas recebem, e diante dessa solicitação é que elas terão aí, portanto, o adiantamento do valor, do qual terão que devolver três meses após o início, exatamente. Então, vocês verem, expõe uma publicação que não traz nada, vou tentar trazer para vocês maiores detalhes aqui. Então, o procedimento para solicitação para aqueles que moram nas cidades afetadas pelas fortes chuvas, lembrando que esse pagamento, os depósitos que originalmente seriam efetuados entre os dias 24 de maio e 7 de junho, agora serão realizados integralmente no primeiro dia do calendário, então lá no dia 24 de maio vai ser adiantado todos os pagamentos, só que eu tenho que destacar que essa antecipação, ela se aplica apenas para os beneficiários que recebem um salário mínimo, o que equivale a R$ 1.412,00. Além disso, é importante também lembrar que a antecipação não se estende a beneficiários temporários, pessoas que recebem auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão. E não é automático. Então, para pedir essa antecipação de pagamento, o pessoal que recebe até um salário mínimo, os segurados devem dirigir o banco responsável pelo pagamento e formalizar essa solicitação assinando um termo de opção. Após a aprovação, o valor antecipado será depositado no primeiro dia de pagamento do mês de maio, ou seja, dia 24 de maio de 2024. É importante também lembrar que a medida está disponível apenas para os moradores do estado do Rio Grande do Sul que foram impactados pelas fortes chuvas. E lembrando que existe um compromisso de devolução, de ressarcimento. Esses valores antecipados, é claro que se forem pedidos, junto com o salário de maio, para pagar o mês 6 também em junho, eles serão devolvidos em até 36 parcelas fixas a partir do terceiro mês após a antecipação. Depois da antecipação, nós vamos ter o mês 6, mês 7, mês 8. Então, a partir do mês 9, não haverá cobrança de juros de correção, sendo que esse desconto vai ser feito direto na renda do segurado. Essa medida visa garantir o equilíbrio financeiro para os beneficiários, proporcionando um alívio imediato diante das adversidades. Então, o governo não vai dar absolutamente nada. Está se estudando uma possibilidade de um auxílio emergencial de R$ 600, esse sim que seria, não haveria uma devolução, mas ainda não se tem uma definição a respeito disso. Então, muito cuidado com o que é publicado nas redes sociais para você que pediu a respeito dessa lista aí, eu vou deixar essa matéria provando para vocês que nós somos bombardeados com essas notícias e informações diariamente e a função do canal aqui é trazer para vocês e explicar aquilo que está acontecendo para que vocês tenham uma informação correta. Se vocês ainda têm alguma dúvida em relação a isso, eu vou pedir que vocês já deixem aqui nos comentários para eu poder estar retornando em outras oportunidades. Já quero agradecer também o carinho das pessoas, a compreensão. Nós não podemos fazer nada, a gente tem que estar seguindo aquilo que nos é perguntado, aquilo que nos é questionado, e eu estarei sempre aqui disposto a trazer para vocês, basta você deixar um comentário para que eu venha, assim como foi deixado, em outras oportunidades. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, compartilhe essa informação para poder ajudar as pessoas, para que elas entendam o que está acontecendo, e você que ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, você não paga nada por esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho